Momento Saúde Hospital São Domingos O setor de endoscopia do Hospital São Domingos foi ampliado. Então nós contamos com o setor mais amplo, com quatro salas de exames, repouso, salas de preparo de colonoscopia intra-hospitalar e nós temos toda a estrutura para melhor atender. Aqui é uma sala de exame, vocês podem observar que nós contamos com aparelho de endoscopia. Esse aqui é um aparelho Olympus da série 190 que permite uma alta resolução nos exames endoscópicos. Todos os exames são feitos com acompanhamento do anestesista. Então nós temos a estrutura da cama hospitalar, o carrinho de anestesia, os gases de oxigênio, tudo o que é necessário para um exame feito com segurança. O exame de colonoscopia exige um preparo intestinal para sua realização. E esse preparo, muitas vezes, quando feito em seu domicílio, pode ser um pouco desconfortável. Nós dispomos de quatro boxes individuais, onde o paciente tem banheiros individualizados, ele é submetido ao preparo no ambiente do hospital. Então com menos risco de complicações, como a desidratação, estando com acompanhamento da nossa enfermagem e da assistência médica durante todo o preparo. Um ponto importante a ser considerada é a desinfecção dos aparelhos de endoscopia. Nós dispomos de um setor de desinfecção. Aqui os aparelhos são lavados por um processo automatizado. Esta é uma máquina de lavagem automatizada, onde o equipamento é submetido a uma desinfecção de alto nível, garantindo que não há contaminação de doenças como hepatites, tuberculose, HIV e até mesmo a COVID-19. A recuperação após a sedação no exame de endoscopia é feita neste local. O repouso que dispõe de 12 poltronas que acomodam os pacientes com distanciamento adequado, além de marcas para os pacientes internados ou pacientes que são submetidos a procedimentos que têm uma duração maior. E todo esse cuidado começa aqui, nos consultórios dos centros de diagnóstico do Hospital São Domingos. Então, quando procurar o especialista? Quando se apresentar sintomas, tais como dor abdominal, queimação epigástrica, náuseas, vômitos, azia, sensação de empachamento, plenitude gástrica, crises de diarreia frequentes ou de constipação intestinal, sangramento nas fezes e muitos outros, todos esses são sintomas e sinais indicativos que é importante a investigação de um especialista. O Hospital São Domingos dispõe de diversos consultórios em gastroenterologia em todas as unidades diagnósticas, além de um moderno centro de endoscopia digestiva, onde poderemos fazer diagnóstico e terapêutica das doenças do sistema digestivo.